Fui cancelado por causa dela. O que aconteceu? Lamentaram. O que aconteceu? Estou numa cobertura ao vivo, brumadinho. Sabe o desastre que aconteceu em Brumadinho, estou ao vivo. Super difícil fazer uma cobertura dessa. Super difícil. E chega a informação, já depois, já eram 4, 5 dias depois do acidente, do desastre que aconteceu ali, chega a informação de que estão abatendo os animais através de helicópteros, pessoas da área, porque os animais estavam sofrendo. Pessoas da área. Isso é uma informação ou uma opinião? Informação. É uma informação. Então chegou pra gente a informação confirmada, inclusive, pelos órgãos competentes. Então deixa eu aproveitar pra te dar uma informação com formação. Por que os veterinários autorizaram o abate desses animais? Por um motivo óbvio, você está usando os órgãos públicos pra fazer o resgate das pessoas que estão morrendo e aqueles animais ali, muito provavelmente, não tem mais salvação. Muitos deles estavam completamente feridos, com pedaços de madeira enfincados pelos corpos, etc. E eles vão ficar ali sofrendo e ainda gastando tempo podendo se procurar pessoas para cuidar daqueles animais que possivelmente já estariam mortos de alguma maneira. Sim, os veterinários podem autorizar o abate. Isso é comum. Isso é muito mais comum do que aquilo que a gente pensa. É assim que funciona veterinário. Você está achando que você vai fazer veterinária, que vai chegar lá só coisa fofinha, que tu vai pegar o cachorrinho, abraçar o cachorrinho. Meu amigo, tem eutanásia, tem cachorro que chega doente, tem cachorro que chega atropelado. Você vai ter que lidar com isso. Você está achando que o mundo é o mundo de Gumball. Sabe por que ela faz isso? Porque ela não é nada disso. Ela não é veterinária, ela não é bióloga, ela não tem formação técnica. Simples assim. Vamos continuar. Olha, alguns animais estão sendo abatidos porque estão presos à lama, não conseguem sair e eles não conseguem chegar e para diminuir o sofrimento desses animais, os animais estão sendo abatidos. Alguém bateu para a Luísa Mel que eu estava incentivando que os animais fossem abatidos. Eu estava pedindo para que os animais fossem mortos. Que maravilha, hein? Então, isso é quando você assassina a reputação dos outros assim, sabe? Porque vocês lembram daquele caso dos bois de Cunha? Pois é, o Ávila já mostrou que eles foram retirados, fez um escarcel danado. O cara comprou os bois na Invernado, ou seja, comprou boi magro dos outros para engordar, para depois, é óbvio, vender. É assim que funciona. Ou você acha que seu bife vem de onde? E aí o que acontece? Eles foram lá, fizeram um escarcel danado, tiraram os bois do cara, assassinaram a reputação do cara, faliram o cara para enfiar os bois no local onde eles estavam morrendo de fome, nitidamente. Está lá no documentário do Wagner, nitidamente. E é assim que se faz assassinato de reputações. E aí o que acontece com esse apresentador? Ele estava dando uma informação e ela simplesmente disse para a galerinha dela, que é a galerinha do Twitter, que não sabe nem por onde a galinha mídia, porque eu quero lembrar, Luisa Mel não é veterinária, Luisa Mel não é bióloga, ela não tem competência técnica para opinar sobre esses assuntos. Isso aí, cara, é até o ofício ilegal da profissão. Teria que ter um veterinário para estar falando isso. E aí fala que o cara, ah, o cara mandou matar os bichos. Olha, eu tenho que explicar isso aqui. Os bois que podiam ser salvos, cavalos que podiam ser salvos, eles foram salvos. Foram salvos. Ah, ele está inteiro ali conseguindo salvar. Teve essa mobilização. Só que você está falando de órgãos competentes, você está falando de bombeiro, você está falando de meio ambiente, você está falando de pessoas que estão ali para salvar pessoas em primeiro lugar. Porque é assim que funciona. As pessoas estão em primeiro lugar. Você precisa salvar as pessoas que estavam ali. E aí os animais, eles são uma consequência. E teve equipe para resgatar os animais. Só que chega um determinado momento, com o passar dos dias, em que os animais ficam presos na lama e você tem que disponibilizar helicóptero e o helicóptero não consegue tirar um animal daquele tamanho, dependendo da situação. E você está retirando todo aquele serviço público que deveria estar voltado para resgatar pessoas, para salvar animais que já estão há dias ali que não vão conseguir sobreviver. Que já estão muito machucados, estão todos ferrados. E aí, o que acontece? Para evitar o sofrimento, os veterinários, que não é minha área, cachorro, gato, cavalo, boi, isso não é minha área. Eu sou da área de animal silvestre, sou biólogo. Mas os veterinários podem sim autorizar o abate. Isso está prescrito dentro da profissão dos veterinários. Eles podem fazer. está lá, eles autorizaram, ok? Mata os bichos, porque eles estão sofrendo e não vai ter salvação. Não é assim que o pessoal faz com os cãezinhos, com o Tom Dodói, que não tem mais salvação, está com câncer, etc. Não tem eutanásia para eles. É a mesma coisa ali, cara. E aí, o cara vai e tem a reputação completamente ferrada. Aí a minha pergunta para fechar esse vídeo é o seguinte. Na época, a Luísa Mel ainda estava casada e o marido dela era bilionário. É, bilionário. Não é milionário, não. Não. Não estou falando de dinheiro de troco de pão, não. Estou falando de B, bilhão. Bilionário. Ele, sim, tinha grana para poder alugar helicóptero, tinha grana para pagar a equipe de resgate e tudo mais. A minha pergunta é, por que ela não mobilizou isso? Bilhão, cara? Bilhão? 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 Você não tem nem ideia do que é bilhão, gente. Bilhão é algo, sabe? Troco de pão. Fazer isso. Entendeu? Não é milionário. É bilionário. Não é Pablo Marçal, não, velho. É bilionário. Entendeu? É tipo Elon Musk, entendeu? Não tão bilionário quanto, mas é da categoria. Sabe com a parada? E aí, por que não teve essa mobilização então para pegar os bichos? Pois é. Estranho, né? Então fica aqui, ó, um alerta para esses canceladores da Fofofauna, que não sabe nem por onde a galinha mija e quer dar opinião técnica sem ser técnico e o que acontece. Então, sim, estou aqui defendendo os meus amigos veterinários.